Olá, meu nome é Letícia Gomes de Assis, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Imagem e Som da Universidade Federal de São Carlos, onde eu sou orientada pelo professor doutor Arthur Altran. Meu trabalho faz parte da linha de pesquisa em História e Políticas do Audiovisual e foi financiado com o Bolsa da FAPESP. De uma forma bem ampla, eu trabalho com os processos pioneiros de implantação de escolas de cinema na América Latina. Mais especificamente, eu tenho investigado as circulações transnacionais entre Argentina e Brasil a partir das relações com o Instituto de Cinematografia, uma escola de cinema argentina vinculada à Universidade Nacional da Litoral, cuja sede é localizada na cidade de Santa Fé, capital da província homônima. Meu trabalho se baseia em revisões bibliográficas e também na investigação de fontes primárias, como correspondências, material de imprensa e documentos oficiais. Eles foram levantados em instituições de pesquisa, tanto no Brasil quanto na Argentina. De uma forma bem ampla também, o trabalho está dividido em duas partes. Uma primeira, onde eu traço a reconstituição do processo de implantação do Instituto de Cinematografia, discutindo também o quadro de inserção do cinema no ensino superior na Argentina. E, na sequência, eu me dedico mais especificamente a essa questão das circulações transnacionais entre Argentina e Brasil. O ponto de partida para a articulação do Instituto de Cinematografia na ONL foi um seminário de cinema oferecido pelo cineasta argentino Fernando Birri na instituição, em 1956. A partir desse seminário, com essa experiência inicial, em 1957, tem início as atividades do Instituto de Cinematografia sob a direção de Birri e, nesses anos iniciais, a produção intelectual e cinematográfica do Instituto era bastante pautada, principalmente pautada na realização de documentários. Diante de um contexto de instabilidade política vivenciado na Argentina durante os anos iniciais da década de 60, Fernando Birri deixa a direção do Instituto de Cinematografia em 1962 e, provavelmente, no ano seguinte, parte para o Brasil, acompanhado da sua companheira Carmen Pápio e de um grupo formado por Edgardo Paleiro, Manuel Horácio Jiménez e Dolly Pussi, também vinculados ao Instituto de Cinematografia. Para além das relações de contexto político da Argentina naquele momento, a escolha do Brasil como um destino para o grupo do Instituto de Cinematografia também era pautada numa rede de relações anteriores à vinda ao Brasil. Entre elas, destaca-se a relação com o Rudá de Andrade, que havia se formado em 1952 com o Birri, numa turma de direção cinematográfica no Centro Experimental de Cinematografia, que era uma escola de cinema italiana. E aqui cabe abrir um parênteses, porque diversos cineastas latino-americanos, nesse momento, entre 1950 e 1960, se formavam também em outras escolas no Centro e em outras escolas de cinema na Europa. O Rudá de Andrade, que na época era conservador adjunto da Cinemateca Brasileira, estaria, então, no centro das relações entre o grupo do Instituto de Cinematografia e o Brasil e foi responsável por receber o grupo em São Paulo para a realização de atividades através da Cinemateca Brasileira. Durante a passagem do grupo do Instituto de Cinematografia pelo Brasil, eles realizaram várias atividades de difusão, e, entre elas, exibições dos filmes dirigidos pelo Birri, Los Inundados e Tiridier. Esse último, Tiridier, um marco da cinematografia latino-americana, em especial do documentário, e além de dirigido pelo Birri, era uma produção realizada também pelos estudantes do curso de cinema do Instituto de Cinematografia. E, além das relações com a Cinemateca Brasileira, que promoveu a maioria dessas atividades, outras sessões e outras atividades de difusão foram realizadas através de contatos estabelecidos com o grupo com o meio cinematográfico do período. No Rio de Janeiro, por exemplo, o principal contato era com o crítico-historiador Alex Viani, e, em Recife também, que o grupo passa por Recife, pelo material que eu pude levantar, provavelmente essa interlocução se deu através de aproximações com o Movimento de Cultura Popular do Recife, o MCP, que é um movimento principalmente atrelado à figura do Paulo Freire, e que tinha como objetivo a mobilização de ações de educação de base e de educação e de alfabetização de adultos. De um modo geral, o estudo desse tipo de circulação transnacional contribui para pensar as práticas e o meio cinematográfico para além das fronteiras nacionais. A reconstituição histórica em desenvolvimento ao longo da pesquisa permite estabelecer conexões que fazem pensar que a circulação entre a Argentina e o Brasil nesse contexto das relações com o Instituto de Cinematografia envolveram tanto conjunturas políticas nacionais como questões pertinentes ao próprio meio cinematográfico do período. Entre elas, a aproximação com instituições vinculadas à cultura cinematográfica e com pessoas também vinculadas a esse meio, como o Paulo Emílio Salles Gomes e outros, que, além disso, também eram vinculados ao Partido Comunista Brasileiro, como o Rudad de Andrade, o Alex Viani, o Maurício Capovilla e o Vladimir Herzog. Dessa forma, entre a necessidade de deixar a Argentina e a vinda ao Brasil, foi possível reconstruir uma série de relações de amizade e de reflexões sobre o cinema que permitiam pensar o cinema tanto em seus aspectos estéticos como de modos de produção, como também pelo viés do engajamento com a interpretação crítica da realidade social que fazia parte da proposta do Instituto de Cinematografia e também dos interesses de setores do documentário brasileiro daquele momento. Legenda Adriana Zanotto